Música Este é um espaço lúdico, destinado ao cuidado e aprendizado de crianças como Israel, de 11 anos. O garoto, claro, se diverte muito por aqui. Banco imobiliário, pula macaco, aquela dama. Você costuma vir aqui com frequência? Costuma. Mas não estamos em uma escola infantil. A Ludoteca, como é conhecido esse laboratório, funciona no campus da UESB de Itapetinga. Por aqui, os jogos e as brincadeiras são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e social dessas crianças. O projeto Ludoteca, ele nasceu no ano de 2003. Foi um projeto, ele nasceu como um projeto de extensão, né? E com o objetivo de criar um ambiente lúdico para crianças e divulgar a cultura do brincar. A importância das atividades lúdicas, de viver a ludicidade em sua plenitude, né? E a contribuição disso no desenvolvimento dela. A Ludoteca funciona todos os dias e recebe crianças da comunidade, filhos de funcionários e professores e também alunos de escolas públicas e particulares da cidade. A rotina da Ludoteca é assim. A gente funciona os dois turnos, né? Pela manhã, de 8h30 às 11h. À tarde, das 2h30 às 5h da tarde. As crianças da comunidade que visitam têm um horário de período de uma hora para ficar, né? Por conta da diversidade. E elas brincam, a gente faz atividade com elas e tudo, durante a semana toda. E quando o projeto funciona, que a gente tem bolsista, a gente atende as escolas, né? Do município, da região também, que às vezes agenda, até da zona rural. E aí, assim, eles começam a agendar, geralmente, na semana do estudante, a gente tem agendamento até dezembro, que acompanha também a semana da criança, né? Quando não consegue, nos períodos de festa deles, eles sempre agendam, porque a demanda também é grande. O programa nasceu em 2003 e hoje auxilia no desenvolvimento da pesquisa, extensão e ensino de alunos do curso de pedagogia. Além disso, o espaço possibilita a realização de aulas práticas, principalmente em disciplinas relacionadas à educação infantil, didática e psicologia da aprendizagem. A ludoteca, ela tem, ela cria um certo fascínio pelos alunos, nos alunos do curso de pedagogia. Tanto que há um aumento, assim, substancial nos temas de monografia, os trabalhos de conclusão de curso, né? É um tema recorrente abordar a questão da ludicidade sobre vários aspectos, né? Alguns levam mais para a questão pedagógica, outros a questão do brincar livre. Mas, de certa forma, a ludoteca, ela motiva, ela desperta nos alunos muito interesse e tem, de certa forma, contribuído muito para o desenvolvimento deles enquanto num processo formativo. Para futuros educadores, como uma colhe, uma possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Ela, inclusive, deseja seguir trabalhando com os pequenos após concluir o curso. Eu sou estagiária da ludoteca, já tem mais de um ano e ele vem contribuindo porque, assim, eu não tinha contato antes com crianças e agora, como eu já faço pedagogia, aqui na ludoteca está me ajudando eu ter mais vontade ainda de cuidar das crianças. O Klaus, de oito anos, também se amarra no espaço e a lista dos brinquedos prediletos é grande. Esse, aquele do futebol, aquele da abelha e também desse do banco. Mas não é apenas a diversão que agrada o garoto. Ele também parece gostar de câmera. Será que estamos diante de um novo astro da TV? Sim, por causa da TV, dos muitos brinquedos legais que eu gosto e por toda a frequência que eu tenho na TV.